Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Hoje a gente vai pegar a Lamborghini Countach 2021 e a Ferrari 512 TR, dois carros excelentes. A loja do Forzatom, eu não gosto de nenhum desses carros aqui. Placa de perigo. Tem que ser um Pontiac Classe D 87. Bora aqui, ó. Mano, tem que pular 115 metros, né? Eu estou 1km de distância. Tem que ser Classe C, né? Eu vou compartilhar essa tonagem, mas não tem segredo, né? É só colocar umas pecinhas nele. Mas eu vou compartilhar assim mesmo, né? Vai que a galera está com preguiça de fazer. Não é possível que esse carro não pula 100 metros aqui, né, meu filho? Vai! 100 metros, vai, 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 vai. 127. Quase que não pula, né? Eu vou compartilhar a tonagem desse Pontiac aqui. Radar de velocidade. Tem que passar aqui a 160, né? É possível? Bora, carro. Eu acredito em você. 160 e pouco. Vamos lá. É com classe D? Eu nem olhei, mas deve ser a mesma classe, né? Vai lá, meu filho. Vai, ó. 100 e... 140. Vai, vai, vai. 160. Boa, boa. 171. Pode usar o mesmo carro que vai. Área de velocidade. Aqui a média tem que ser de 130, viu, véi? Hoje... É, hoje a gente vai pegar Lamborghini Contest, né? Ah, esse carro é raridade, viu, véi? Aqui era quanto? Meu, já... Minha memória... Horrível, né? Já esqueci a média que tem que ser aqui. Só sei que tá 100 e... 140. 140. Era menos que 140. Tá compartilhada essa bomba. Corrida de rua. Classe B. É três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhado Skyline 1993. Ah, eu vou reiniciar o jogo depois pra ver essa nova intro aí, ó. Mano, eu vi lá... É... Tem um... Tem um pessoal que usa hacker, né? Pra... Pra... Ver os carros do sazonal. A Lamborghini Contest, ela tem a opção de colocar o aerofólio do Forza. Ah! Na moral, hein? Aerofólio do Forza. Ah! Eu espero que na... E ela vem S2, mas dependendo do pneu que você coloca, ela vai pra S1. Eu tenho uma certeza absoluta... Oi, Rafa. Beleza? Eu tenho uma certeza absoluta que ela é classe S1, né? Aquela Lamborghini lá, ela não tem... Não tem porte pra... Assim, é um carro... É... É pra andar na classe S1. Ela deve ser melhor do que uma Aventador, né? Eu acho que é em questão de peso, né? Ah, o Ciclo... Vamos ver, né? Mas ela... Pede... O... Ah, o pessoal do Forza é pai demais, velho. É um carro daquele ali com... Com a aerodinâmica ativa. Pra que que vem a opção de colocar aerofólio de Forza? Eu jogo no controle. Cara, Forza no volante é... Pera aí só, menino. Já já eu respondo. Eu já já eu respondo. O Forza no volante não compensa não, cara. Nem o motor esporte. Assim, pra se divertir é massa, né? Dar o rolê. Ai, ai. Eu acho que se ela vir com transmissão de corrida, não dá pra fazer RWD, não. E eu acredito que esse carro, ele vem com transmissão de corrida. Aí não dá pra fazer RWD full power. Porque esse carro... Será que esse carro tem transmissão esportiva? Eu acho que esse carro é bem moderno pra ter uma transmissão comum, né? Porque o que faz você colocar o carro RWD é a transmissão. Que buga, né? Alguns carros, né? Porque esse carro aqui... Ah, esse carro aqui é a AWD, né? Esse carro aqui original, se eu não me engano, ele é a AWD. Então não dá, não. Não dá, não. Corrida de estrada, classe A. São três corridas com a foto desse carro. Tá compartilhado o Ford GT 2005. Muka, você... Você... Viu que... Ah, o Mustang é... Pra testar onde o Mustang DD... Mustang GTD, né? Ah, você viu que o novo Mustang tá no novo Need for Speed? Eu vou testar sábado. E domingo a gente vai jogar... É... Domingo a gente vai jogar... Fórmula 1 depois do Eurotru. Que tá no Game Pass ainda, né? Quem tiver o Fórmula 1 e quiser correr com a gente. E eu vou querer comprar o novo Fórmula 1. Vocês vão comprar? Eu vou querer. Agora eu não sei onde é que eu vou armar dinheiro. Se eu fosse do Xbox, eu ia pedir o menino da Global, mas... Eu sou do PC, né? PC não tem... Global é só console. Eu vou jogar, eu vou jogar. É conteúdo. Tem que fazer conteúdo. Nossa, esse jogo tá bonito, viu, velho? E o Forza Motorsport 7, coitado. Tô com dó dele, viu? O Motorsport tá... Tá cansado, velho. O Motor Flop tá cansado, viu? O Motor Flop. Mas pelo menos o mês tá acabando já, né? Mês que vem já vai sair um... Um update aí pro Motor Flop. Vai vir pista nova, né? Só que eu vou falar pra você, velho. Aquele negócio de você entrar no modo online e ter que esperar 30 minutos de treino. Aquele trem é paia, né? Ah, é, Breno? Você tá fazendo aí? O Breno tá fazendo a caça do... A caça ao tesouro já. Deve ser difícil. Porque ele falou pra mim aqui que é fácil. Aí só pra mim ficar lá passando uma... É muito fácil. Ai, ai, viu? É... Podia diminuir, né, cara? Ou... A Seto Costa, por exemplo... É... Os caras colocam a média de 20 minutos, 10 minutos, no máximo, mano. O Forza colocou esse negócio de 30 minutos por causa daquele negócio de upar carro, sabe? Pra galera ficar igual o... Zé dando volta na pista lá, upando o carro. Ô, que ideia, viu, mano? Que ideia! Na moral, cara, tinha que pegar os caras que... É... É... A galera da... Do criativo, né? O diretor criativo que ajudou e que autorizou essas ideias do motor esporte e botar esse cara pra vazar, véi. Mano... Nada deu certo ali, cara. Nada. E assim, só tem jogadores do... Não tem novos jogadores no Forza, né? Caça ao tesouro. Mano, a gente tem que pegar um carro e ficar tirando fino lá na maior reta que tem aqui do jogo, tá? Tirar fino de outros carros. Ó, você pode entrar no modo Horizon Solo pra aparecer mais carros, tá? Vamos tirar o fino aqui da galera. Opa! Aí, só isso! Ó o tesouro aqui, meu brother, ó. Esse aqui foi fácil, né? É muito simples esse aqui. Desafio de foto. A gente tem que fotografar o Nissan Z, o 1994. Tem que ser lá no Tulum, tá, gente? Lá no Tulum. O Tulum fica nessa localização aqui no canto, ó. Fica aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. A primeira vez que eu venho aqui, ó. Só encostar aqui. Só tirar a foto do bicho. Ó o rivais mensais aqui, ó. Temos quatro rivais mensais que tem que fazer, viu? É só entrar em cada um. Vai ter duas pistas. Cada pista não pode bater em nada e não pode sujar a volta. Senão, não vai valer. Corrida online. Mano, pra esse evento tá compartilhado o Lotus Elise 97, Ford GT, Ferrari F50. Eu acho que a F50 ia ser melhor aqui, ó. A F50 é um pouquinho mais rápida. Mas vamos aí, vamos aí. Tomar cuidado com os bots. Vou testar a F50 aqui depois, hein. Até que esse carro aqui tá bom de reta. Tá bom nada. Olha isso. Abote, miserável. Ah, bote. Bote. Freia aí, meu líder. Agora segura. Agora nós vamos embora. Mas ainda prefiro... Ah... A F50 é melhor. A F50 é melhor. Ô, tá almoçando. Eu almocei 11h15. Eu já tava almoçando. 11h15. Que eu quero engordar, viu, gente. Eu tô comendo um sanduíche. Eu quero chegar nos 85kg. Eu já tô com 80kg. Minha meta é chegar em 85kg. Aí, aí, você vai ver, viu, Pupete. Assim, meu sonho era 90kg, né. Mas, é... Eu tenho 1h71 de altura. 90kg eu não chego... É... Natural nunca. Nunca. Muito difícil. Vamos aí, né. Pelo menos 85kg eu acredito que eu chego. 85kg. Bora fazer o Forza Tom, gente. Obtém e dirige um Honda NSX-R 1992. Olha ele aqui, mano. A tunagem dele tá compartilhada, tá? Esse carro é muito bom. Agora tem que vencer uma corrida de rua. Corrida de rua são as que tem um ícone roxo. Cara, eu não tô conseguindo entrar nos rivais mensais. E agora? Tá bugado, Vinicius, pra você também? Não tá indo pra mim, não, viu, meu trutra? Quase que eu perco o cheque ali. Eu vou ter que... Eu vou reiniciar o computador pra ver, ué. Agora lascou. Só um minuto, viu, gente. Já já eu respondo aí. O servidor caiu? Aí, ó. Aparentemente estamos sem servidor. Ai, rapaz. Quem é que tá no comando aí? Antes tinha o Chris Eczak, né? Chris Eczak, não. Mike Brown, que a gente podia reclamar com ele. Agora tá todo mundo escondido, né? Ninguém quer se expor. Rapaz, o Mike Brown era brabo, né? O Mike Brown era brabo mesmo. Ele saiu, acho que a Microsoft deve ter enchido o saco dele lá. Ele perguntou, não, vamos sair fora porque... A gente tá de mãos atadas aqui. A Microsoft quer mandar em tudo. Bora sair fora daqui. É ou não é? Eu acho que é isso. Tomara que isso não prejudique o próximo Horizon, né, gente. Vamos torcer pra ser top. Agora a gente tem que gastar 20 mil créditos em aprimoramentos. Só de comprar o motor V8 já dá 20 mil CR. Agora a gente tem que ganhar 3 estrelas em áreas de velocidade. Eu vou fazer essa área de velocidade aqui, ó. São 3 estrelas. Se você só fez uma estrela, é só você tentar novamente, tá? Porque lá não tá falando que é... Que tem que ser de uma vez só. Pelo que eu vi, é acumulativo. Essa pista aqui é boa. Esse carro tem uma manobra legal. Então, eu acredito que eu consigo repetir aqui duas vezes. Eu já completo esse objetivo. Vamos fazer o Event Lab? Tá compartilhado o Lancia Delta 1992. Vamos lá. Vamos ver que evento é... Vamos ver a nota que a gente vai dar a esse evento aqui. Tá entendendo? É um evento de duas voltas. Deve ser grande a corrida. Deve ser grande a corrida. Duas voltas? Pelo menos temos oponentes aqui pra gente correr junto, não é mesmo? O Anti-Lag ativado. Barraca do lado do... Não é meio perigoso, não? Colocar essas barracas do lado do... Da pista? Eu acho meio perigoso. Vamos ver aqui. Vamos ver. Mas eu gostei da pista. É um circuito misto, né? Fala aí, Dan. Dan. Bora aqui, ó. Eu gostei. Pista pequenininha. Tá com as cores ali. Aquele negócio ali. A bandeira da... Da... É... Itália? Talvez não. Talvez eu estou ficando alucinado. Não é mesmo? Alucinógico. Rivais lá não quer funcionar, não. Rivais é... Corrida de rali é daorinha, né? Mas a galera aqui não gosta de correr, não. Iiii... Olha aí, eu estou falando para você que é um perigo aquilo ali. Eu não estou te falando que é um perigo colocar aquela... Essa barraca aí, cara. Meu amigo. Quase, viu? Fui dar uma olhada no chat aqui. O Everton está perguntando se eu prefiro o pequeno. Ué, o quê? Depende do que é mesmo. Olha aí, ó. Você já... O Rivais não está funcionando, não. Bati na barraca. A barraca estava armada. Ih, lá ele. O último é o Event Lab. Está compartilhado o Ford GT 2005. Vamos ver que evento é esse aqui. Isso aqui deve ser aqueles eventos de 300 voltas. Você quer ver? Ah, não é? Duas. Mas a corrida é grande, viu? Está parecendo aquelas pistas do Gran Turismo. Aquelas corridas do Gran Turismo. A linha de traçado desses eventos é engraçado demais. Eita, lasqueira. Não funciona, né? Ah, meu Deus. Você recebeu uma mensagem ali. Fui olhar quase que eu bato. Mas que arquitetura é essa aqui, né? Um club aqui, ó. Um club. Ah, interessante. Uma arquitetura é contemporânea, não é mesmo? É apaixar. É apaixar. Rapaz, quando eu vi aquelas luzes ali, já lembrei da época que eu falo... Ei, 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 ei. Espera aí que eu estou entrando em um lugar errado. Mas o cara que fez esse evento aqui, meu irmão, nota zero para você, viu, cara? Nota zero para esse cara, tá? Não, totalmente errado isso aqui, cara. Tinha que ter uma seta indicando para onde eu devo ir. Não desse jeito aqui, entendeu? Ah, é, ué. Não dá para subir na calçada. Olha aqui que legal, ó. Olha lá, vira aqui, beleza. Quase que eu entro na rua errada ali de novo, hein? O Xbox One... E o pessoal está perguntando lá nos comentários do YouTube, será que o Horizon 6 vai rodar no Xbox One? Tem uns meninos lá falando... Claro que vai! Eu acho que não. Confia. O Horizon 5 está morrendo. Ei, eu já toquei na Pachá muito tempo atrás. 2015, eu toquei lá na Pachá, pô. Era top, era top, viu, velho? É, pelo Xcloud, né? Ah, isso aí é verdade. Pelo Xcloud, vai. Confia, meu brother. Terminamos o evento sazonal. Está bugado, gente. ao, vou, você... Eu acho que o